Aplausos ? ? . Obrigado. 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 O Edesco, o Edesco, o Edesco, o Edesco, a noite. O Edesco é todo o Edesco! Obrigado. 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 Por que sou assim, não esqueci, não esqueci, mas se deixa mais rindo, não esqueci, não esqueci. Como você pode, você pode, mas, não esqueci, não esqueci. O que ele é um é tão lindo, tá bom? Não esqueci. . 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 tchau Obrigado. Obrigado. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Boa, boa. 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 Boa.